E você confere agora as vagas de emprego. Atenção, o Grupo Farol está oferecendo vagas para analista contábil fiscal, televendas, digitador de nota fiscal e vendedor trilingue. Mande seu currículo para farol.vagas.gmail.com ou ligue nestes números, 999809614 ou 32510555. RTR Rodonaves oferece oportunidades de emprego para ajudante de carga e descarga. É só enviar o currículo para seleção.204.com.br com o nome da vaga no assunto. CIE oferece oportunidades para estágio em diferentes áreas. Administração, marketing, publicidade e propaganda, tecnologia e gestão de recursos humanos, arquitetura e urbanismo, design gráfico e design de moda. Para ter acesso às vagas, o estudante deve fazer o cadastro no site. CIE.org.br e acessar o Banco de Vagas. Mais informações, 3003-2433. Ou então acesse nosso site, tvsd.com.br.